Bom pessoal, nesse terceiro vídeo eu vou falar sobre mensagens, tá? Então eu vou entrar aqui na sala do tutor Na sala do tutor, vocês tem essa parte de documentação, tá? No caso do módulo 1, esse é o material que a professora, a formadora, a Aline mandou pra nós Esse material vai estar pro aluno, certo? Porém tem algumas coisas aqui que estão pertinentes somente para os tutores e os formadores As imagens que vão ser trabalhadas nos fóruns, né? Essa referência 5, que são material complementar, essa referência 5 não está disponível pro aluno Seguindo orientações da professora E aqui tem algumas orientações das atividades, né? Aqui tem algum material que está lá pro aluno e alguns que são específicos para os tutores e formadores Então é válido sempre dar uma olhada, tá? Nessas pastas aqui que a gente vai colocar os materiais aqui, tá? E as orientações que o formador do módulo passou pra nós Aqui como uma sala normal tem os fóruns, os participantes, já vou entrar nesse mérito aqui Aqui é o nosso conversa em dia, né? Vocês podem abrir tópicos, tá? Aqui o Bernardo, acho que está fazendo uma ação com vocês, tá? E aqui vai ter outras coisas, biblioteca, assim que tiver material pra esses rótulos aqui, nós vamos ativá-los, tá? Bom, então como é que faz o tutor? Alguns de vocês devem já saber isso daí, mas vai servir principalmente pra quem não tem muita amizade com o Moodle, assim, vamos dizer, tá? Se eu clicar aqui em participantes, eu consigo enviar uma mensagem pra todos, instantâneo, tá? Ao invés de eu ficar enviando uma a uma, né? Talvez alguém tenha uma dúvida nisso daí Quando eu clico em participantes, abre todos os participantes da minha sala Nesse caso aqui são os tutores, professores, pessoal da coordenação, tá? Então como é que eu faço pra mandar uma mensagem pra todo mundo, né? Tá todo mundo aqui, como é que eu faço? Ao invés de clicar aqui Primeiro passo, eu venho aqui embaixo, dou um selecionar tudo Ele vai selecionar todas as pessoas da minha turma E aqui, ó, nessa abinha aqui, ó, nesse componente Eu escolho enviar uma mensagem, ok? Daí ele vai me redirecionar pra uma página Onde que eu escrevo o texto que eu quero colocar de mensagem pra todos os cursistas Por exemplo, abertura da atividade X ou do fórum Y, né? Aqui vocês conseguem interagir Essa ação existe em todas as turmas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, mensagem Mensagem do vídeo Vou colocar do vídeo Do vídeo Vírgula, não respondo Respondo Abraços Mensagem do vídeo, tá? Aí eu posso ainda dar uma É... remover alguém que eu não queira aqui Tá? Certo? Clico numa visualização Vai mostrar a minha A minha mensagem, tá? Eu posso clicar aqui, atualizar Voltar lá e atualizar Ou enviar mensagem Enviei Então vocês vão receber essa mensagem Né? Tem lá, não respondam Tá? Certo? E a partir disso Eu mandei uma mensagem pra todos os participantes da minha sala Que no nosso caso são os tutores Tá? Então assim que vocês conseguem interagir com todos os alunos Simultaneamente, tá? Se vocês tiverem que mandar uma mensagem particular Vocês vão clicar aqui nos participantes, né? Vão achar o aluno Aqui, vão clicar nele E vão enviar a mensagem Pra ele particular, né? Certo? É... uma coisa que eu queria falar com vocês Pessoal É respeito do perfil Tá? É... eu não sei se o Bernardo Tá fazendo alguma ação Nesse tipo com vocês, tá? Ou se vocês vão fazer isso com os alunos Mas seria interessante É... vocês pedirem que eles atualizassem o perfil Tá? Que tem alguns que ainda que estão com o perfil Não tá muito legal Tá? Então se eu venho aqui, ó Navegação, meu perfil Ver perfil Tá? E daí aqui vocês podem colocar, né? As descrições de vocês, né? É... onde vocês atuam Tal pessoa conhecer melhor vocês Né? Eu posso... É... Aqui vai aparecer as turmas que... Que tá vinculado, né? E daí eu venho aqui, ó Tá? E coloco modificar perfil Tá? O que que vai acontecer? Só um pouquinho que já vai atualizar Né? E daí os alunos É... podem... É... Alterar as imagens Tem bastante aluno que tá sem a imagem Né? Colocar uma foto legal Uma foto assim É... Eu tenho... Eu sugiro que coloque uma foto Como eu coloquei aqui, ó Eu falo até uma foto tipo 3x4 Tá? Que fica mais... É... Fica mais evidente Você consegue ver a pessoa melhor, né? E daí aqui as pessoas podem... É... Fazer a alteração Tá? Do seu... Do seu perfil Tá? Pode colocar aqui, ó Área de interesses Opcional, né? Pode colocar... É... Peçam pra ele... Se eles puderem atualizar o perfil por completo Colocar telefone Telefone celular Outros canais de comunicação, né? Isso porque... Porque eu tô pedindo isso pra vocês Depois que tiver a grande maioria É... Conseguido Atualizar isso aqui Eu consigo gerar umas listas de turma a turma E enviar pra vocês Eu vou colocar Essa semana Uma geral Tá? Uma atualizada de turma a turma geral Mas vai faltar alguns dados Porque eu gero a lista através desse perfil Tá? Fica mais fácil pra mim Então eu gostaria que essa semana Junto com a atividade do módulo Vocês pedissem que eles entrassem ali no perfil No modificar perfil E adicionar, né? Os e-mails Alguns... Alguns campos aqui Não vão ficar... Não vão estar habilitados Tá? É... Pra essa alteração Tutor e professor Eu vou pedir pra que não troquem isso daqui Tá? Até pra ficar fácil Pra gente poder identificar vocês na plataforma E os próprios alunos também Porque tem nomes iguais, né? Então depois eu não consigo localizar Quem é professor e quem é aluno Tá? Quem é tutor Trocar imagem, etc Depois vão atualizar aqui Né? Ele vai atualizar com sucesso lá E daí a gente vai ter as características De cada um dentro da plataforma Tá? Então eu acredito que seja isso Tá? Essa... Mais esse... Isso daí Durante a semana Eu vou fazer Um vídeo sobre as notas Como que vocês vão fazer Eu vou ver se disponibiliza aquela planilha Que eu falei como modelo Como sugestão Pra vocês trabalharem Tá? E daí durante a semana Nós vamos conversando aí Tá? Joia pessoal Até mais Um abraço E aí Tchau